Uma denúncia anônima de maltrato aos animais levou policiais civis, militares e agentes da vigilância sanitária até uma residência na rua João Massoquim, no bairro Esperança, em Regim. Segundo os policiais, no local foram encontrados mais de 70 cães de pequenos portes. Além dos maus tratos, também foram constatados indícios de dano ambiental. Além dos cães, também foram encontrados dois papagaios. A destinação dos animais ficou a cargo da vigilância sanitária de Erechim. Em nota, a polícia civil explicou que a investigação está em andamento e será encaminhada ao Poder Judiciário logo após o recepimento dos laudos ambientais realizados.